Banda Sentimentos e as princesinhas Aqui está um desperto, se deu mal Onde está você? Por que se esconde? Depois que me apaixam você vai sonhar O que aconteceu? Por que cê não foi homem? Te empreguei meu coração que nem rato cês some Ladrão de sentimentos eu te quero longe Que raiva de você o ódio me consome Eu vou te esquecer ou eu mudo de nome Linda demais pra sofrer ainda mais por homem Te deixei meu coração na tua mão e você perdeu Meninão demais, mulherão que nem eu Achou que era esperta e que tinha na mão Agora tá sofrendo sem meu coração Não tenho pena não, não tenho pena não Eu vou sair com minha amiga e jogar minha rapa no chão Não tenho pena não, não tenho pena não Eu vou sair com minha amiga e jogar minha rapa no chão Ele pensou que ia ficar barato Mas tu sabe né? Dainara Onde está você? Por que se esconde? Depois que me apaixam você vai sonhar O que aconteceu? Por que cê não foi homem? Te entreguei meu coração que nem rato cês some Ladrão de sentimentos eu te quero longe Que raiva de você o ódio me consome Eu vou te esquecer ou eu mudo de nome Linda demais pra sofrer ainda mais por homem Eu enchei meu coração na tua mão e você perdeu Meninão demais pra mulherão que nem eu Achou que era esperta e que tinha na mão Agora tá sofrendo sem meu coração Não tenho pena não, não tenho pena não Eu vou sair com minha amiga e jogar minha rapa no chão Não tenho pena não, não tenho pena não Eu vou sair com minha amiga e jogar minha rapa no chão Não tenho pena não, não tenho pena Não eu vou sair com minha amiga e jogar minha rapa no chão Não tenho pena não, não tenho pena não Eu vou sair com minha amiga e jogar minha rapa no chão Obrigado.